Falando agora sobre o Destaques Piuíenses, a maior celebração de reconhecimento dos melhores profissionais em seus segmentos aqui em Piuí, chega a sua 33ª edição e o evento será amanhã neste sábado. Ilo Bueno, produtor do Destaques, falou com o Jornal da Onda e contou todos os detalhes da premiação deste ano. Neste sábado, a cidade de Piuí se prepara para celebrar a 33ª edição do evento Destaques Piuí, uma noite de reconhecimento e festa para os profissionais que mais se destacaram em suas áreas ao longo do ano. A premiação, que já se consolidou como uma das mais tradicionais da região, é um marco na valorização do trabalho e da dedicação dos piuienses. O organizador do evento, Ilo Bueno, ressalta que cada Destaques surgiu com o propósito de enaltecer talentos locais e ao longo das três décadas de sua existência, se tornou um símbolo de inspiração e motivação para todos. É com muito orgulho que a gente está realizando aqui há mais de três décadas o Destaques do ano. Começou uma festa pequena, foi crescendo, crescendo. A gente vai sempre aprimorando, aperfeiçoando, para que tornara uma noite inesquecível. Tenho certeza que este ano vai ser inédito. Muitas novidades a gente prepara todo ano, que a turma merece. Eles são escolhidos com muita transparência, com muito carinho para receber essa justa homenagem. O processo de seleção dos premiados, segundo o organizador, envolve critérios que garantem que cada destaque seja reconhecido por mérito. A gente antes fazia o questionário com todas as profissões, todas as áreas, a área da saúde, a área empresarial, as personalidades de destaque. Agora a gente usa as redes sociais, o pessoal vai fazendo as indicações em cada área de atividade dos possíveis homenageados. Feito essa apuração, as indicações, essa apuração é feita por uma equipe já especializada, uma equipe de autoridades, de todas as pessoas aqui da nossa sociedade, de forma bem transparente. A pessoa que ganhou, ela é oficializada. Então, se a pessoa não pode ir, tem algum compromisso, a gente não coloca uma segunda, uma terceira pessoa, não. É aquela pessoa que ganhou. Porque se não perde a credibilidade, você não é o destaque do ano. Então, isso aí a gente usa com muito rigor, com muita transparência, através de uma equipe, assim, muito séria, para que a pessoa está recebendo esse troféu aqui, que significa, assim, a credibilidade, o prestígio e, principalmente, a honra que a sociedade do Pinhuí presta aos homenageados do ano. A gente vê que as pessoas, quando recebem o troféu, recebem o convite, eles se empolgam, eles sabem que aquilo ali é merecedor. Eles trabalhou durante todo o ano para estar ali, receber essa justa homenagem. A Onda Oeste, mais uma vez, se destacou como a rádio premiada do ano, reforçando sua importância e atuação de excelência na região. E não para por aí. Seus colaboradores, Andresa Mendonça, com sua voz inconfundível e presença marcante, foi reconhecida como locutora destaque, enquanto João Vítor Emanuel recebeu o prêmio de melhor repórter. Para quem vai participar da festa no sábado, a edição deste ano promete ser memorável. E para aqueles que não poderão comparecer, a Onda Oeste multiplataforma fará uma transmissão ao vivo do evento pelo nosso canal no YouTube, Onda Oeste FM Oficial, garantindo que todos possam acompanhar cada detalhe dessa noite especial. Muita gente quer ver um filho que está lá, um parente, um namorado, um pai, uma mãe, não pode estar. Aí o que acontece? A rádio, com essa transmissão aqui, que vai para o mundo inteiro, nas multiplataformas, isso é maravilhoso. Não é qualquer evento que tem esse peso que tem, que a rádio Onda Oeste dá com esse evento, com essa participação, com essa cobertura toda. Quero dar os parabéns a todos e dizer que vocês foram merecedores dessa homenagem. Vocês batalharam durante todo o ano na conquista, na transparência, no seu talento, de cada trabalho que vocês estão fazendo, que seja profissional liberal, nas empresas. Enfim, parabéns mesmo de coração e vocês vão ter uma noite maravilhosa, que é o que vocês merecem.